Inclusive, deixa eu ir ao vivo com o Fred Silveira. Fred Silveira tá aqui com a gente. Olha só, olha só, olha a condição do link lá. Abre na imagem com o Fred Silveira. O Fred Silveira tá lá com o motociclista que perdeu a moto levada pela enxurrada por causa da chuva forte. Lá no conjunto Vera Cruz. Olha lá, olha na imagem ao vivo, pessoal. Olha o perigo. A enxurrada arrastou a moto pra dentro do córrego. O Fred tá lá com ele. Fred, como é que tá a situação por aí? Boa noite. Boa noite, Branquinho. Boa noite pra você que tá nos acompanhando. Branquinho, nós estamos aqui numa situação que eu chamo de sinuca de dois bicos. Porque o Renato, aqui do meu lado, eu já conversei muito com ele, entendo a situação dele. Ele tentou passar aqui por essa via que o pessoal costuma chamar de Travessia do Rio Vermelho. O pessoal chama aqui. E o Renato é acostumado. Ele trabalha por aqui, ele sempre passava por aqui. Só que na hora da chuva, o Renato tentou passar aqui e acabou sendo arrastado pela força da enxurrada que você vê aí. O Renato, por muita sorte, algumas pessoas que passavam aqui, conseguiram ajudar o Renato. O Renato conseguiu sair da água. E a gente vai até sair daqui, Renato, porque a água tá subindo. Aqui não tinha água, mas a água tá subindo. E o Renato perdeu a moto dele. A moto foi levada pela enxurrada. Só que o Renato, a gente já acionou os bombeiros, nós estamos aqui conversando com ele já tem um tempo, ele quer, a todo custo, entrar na água pra tentar encontrar a moto. Eu tô aqui, inclusive, na frente dele aqui, batendo papo, porque o Renato tem 22 anos, você tava falando da dificuldade, 24 anos, né, Renato? Tava falando da dificuldade, eu tô segurando aqui o nosso sombrinho, porque tá chovendo muito e o Renato tá muito molhado. Porque ele caiu na água. Me conta como é que foi. Você tentou passar? Eu tentei passar, ele chegou no meio do caminho, a moto apagou e não teve como mais fazer nada. Você também foi arrastado? Eu fui arrastado com a moto, com tudo pra dentro. Só que os meninos me socorreram, senão nem estaria aqui. Agora, levou a tua moto, levou o documento, levou o celular? Celular, levou tudo. Tudo. Tô só com a roupa do corpo. Agora, me conta uma coisa, você tinha o costume de passar por aqui? Passava aqui todo dia. Na hora da enxurrada, você me disse que tentou desviar, porque você ia lá pela Gessina Borges. Exato. E aí, o tumulto lá tá grande, ninguém tá passando, você tentou passar por aqui. Tentou? Exato. Porque lá, nenhum dos dois lá tá passando, nem lá, nem aqui. Eu optei por vir por aqui, que eu conhecia mais por aqui. Aí, chegando aqui, aconteceu isso aí. Branquinho, é uma situação aqui, até mostra lá, Juscelino, do outro lado. Tá vendo lá? Muitas pessoas tentam, elas tão vindo pra cá e tão tentando. Olha lá, o motociclista decidiu voltar. Olha lá, esse ali decidiu voltar. Ali em cima, onde o nosso carro tá, o Juscelino vai virar aqui, onde nós estamos, que nós estamos aqui numa rua de estrada de chão, que fica abaixo da Gessina Borges Teixeira, que é aquela principal ali, que liga o Veracruz 1 ao 2. Ali, ó, pra você ter noção, o trânsito tá todo travado lá, a gente tá mais ou menos um quilômetro de lá. E ali, ó, tem congestionamento, porque as pessoas estavam acostumadas a vir pra esse lado de cá. Olha lá, toda hora desce um carro. Aí ele vê a situação e volta, mas a todo instante desce um carro. A gente tá aqui na situação, Juscelino, vem comigo aqui. Porque o Renato disse que tem pouco tempo que comprou a moto, a moto é financiada. Essa corda aí, quem te arrumou? O rapaz do carro aí parou e me deu ela. E esse aí, o Zé, você acorda pra quê? Vai pra mim entrar, pra mim ver se acha ela. Quer esperar os bombeiros? Vai esperar os bombeiros. É, tem outro jeito, né? Vocês não deixam entrar? Olha, Branquinha, a gente tá aqui com ele, inclusive eu tô aqui segurando pra ele esperar os bombeiros, porque ele quer entrar na água a todo custo, porque ele disse que a moto é financiada, ele perdeu a moto, só que eu tô explicando pra ele. Você tá bem, cara, pelo menos você tá bem, você tá vivo. Você tava chorando agora há pouco, a gente entende, mas olha só, você tá vivo. É, graças a Deus, né? É difícil, Branquinha, a gente vai continuar esperando, eu tô esperando os bombeiros aqui, porque a força da água é muito forte, a gente não vai permitir que ele entre de jeito nenhum. A moto, eu tenho certeza que os bombeiros vão conseguir encontrar, Branquinha. Valeu, Fred, qualquer novidade aí, pode chamar que a gente liga contigo aí.